Essa aula é sobre mamíferos e aves do cenozoico. Como eu falo nisso em todas as aulas, é só para recapitular. Então, a gente está trabalhando agora com dois grupinhos em particular aqui, que são os mamíferos e as aves. Lembrando de novo, a gente está falando da regra e não descensão, uma simplificação, padrões gerais. Os grupinhos já estão cansados dessa figura, mas basicamente os mamíferos representados aqui, membros dos sinápsidas e as aves são parte do grupo dos arcosauria, que são diápsidas. E eu vou começar falando aqui na aula dos mamíferos e aves do mesozoico pelas aves. Bom, basicamente eu vou falar dos dois grandes grupos de aves que existem no cenozoico. Então, tem os paleognatos. Dentro dos paleognatos, eu chamo a atenção dos estrutiformes, porque são aves que sistematicamente perderam a capacidade de voar. Elas estão representadas aqui embaixo, parte da diversidade atual do grupo, sendo que moa da Nova Zelândia e o pássaro-elefonte de Madagascar foram recentemente extintos pela gloriosa ação humana. E uma questão interessante desse grupo é que aqui a gente observa nessa figura do meio uma hipótese filogenética baseada no modelo de vicariança. Vicariança é aquela noção que você tem uma população original, surge uma barreira geográfica, dividindo essa população em duas subpopulações e, consequentemente, ocorre especiação. Então, formam-se duas espécies a partir desse isolamento geográfico. E a deriva dos continentes, ela permite fazer uma bonita hipótese filogenética, porque há 160 milhões de anos atrás, basicamente, a gente tinha gonduana. Daí, essa massa de terra começa a se fragmentar. A primeira parte que se isola é a África e Madagascar dos demais continentes. Então, em função disso, é esperado que grupos que vivem na África eles são mais distantes filogeneticamente dos demais grupos. É o que está mostrando nessa parte da figurinha aqui. Então, em cinza, são grupos da África. Eles teriam menor parentesco com os demais grupos. Em sequência, separa a Nova Zelândia de Austrália, Antártica e América do Sul. Logo, em princípio, eles teriam um grau de parentesco maior entre eles. E, por último, os grupos entre América do Sul e Austrália. Então, esse é o modelo da vicariância. Só lembrando que aqui, no caso, é uma politomia. Então, esses dois grupos não são mais próximos entre eles que qualquer um deles a esse grupo aqui. Mas, corrigindo o que eu falei. Só que o que acontece? O pessoal conseguiu fazer análise molecular. Eles traíram o DNA de todas essas espécies, todos esses grupos de aves, e fizeram uma filogenia molecular. E a filogenia molecular, que está destacada aqui, ela mostra um cenário bem diferente do cenário que a vicariância sugere. Dá para ver bem a diferença de onde estão as espécies. No cenário da vicariância, a ideia básica, assim, um ancestral comum provavelmente perdeu a capacidade de voar. E, à medida que os continentes foram separando, essas espécies foram se diferenciando, mas já de um ancestral que não era capaz de voar. E o que essa figura, a filogenia com base em dados moleculares sugere, é que essa perda do voo surgiu independentemente em diferentes linhagens. Porque grupos que são, por exemplo, pegam os grupos da África. Eles são bem distantes filogeneticamente falando. Pega grupos da Nova Zelândia. Também são bem distantes filogeneticamente falando. Portanto, é provável que ocorra uma dispersão. Ou seja, animais voaram de um local para o outro e depois tiveram a perda do voo. Enfim, esse exemplo, ele é muito interessante para abordar primeiro essa questão particular do grupo, dos paleognatos, das ratitas, que a ideia clássica é que o ancestral comum perdeu o voo e essa visão mais recente sugere que o voo foi perdido independentemente várias vezes. E pensando de uma forma mais ampla, nos bastidores da paleontologia, esse modelo aqui, da vicariança, é muito utilizado na paleontologia. E a gente conta várias histórias com base nesse modelo. Mas o que esse trabalho aqui está nos mostrando é que nem sempre a história contada pela vicariança é uma história verdadeira. Mas e aí? Faz como quando não tem como corroborar a sua hipótese com outras fontes de informação? Fica a pergunta. Outro grupo de aves são os neognatos, que é a maior quantidade de aves que estão dentro desse grupo. É o grupo atual mais diversificado de tetrápodes e o segundo mais diversificado de vertebrados. Só perde para os peixes ósseos. E a gente pode observar aqui uma grande diversidade na morfologia dos bicos dessas aves. E eu vou chamar a atenção de dois grupos em particular dentro dos neognatos. Então os anseriformes hoje em dia representados por patos, gansos e essa outra ave aqui. O Johnny Bravo está aqui só para fazer o papel de escala. Então hoje são aves relativamente pequenas. Boa parte delas bastante fofinhas. Mas se a gente for para o passado, tinha essa família aqui, Gastronikid, que eram aves da América do Norte e da Europa que viveram durante o Paleoceno e o Oeoceno e eram predadores topo de cadeia. Imagina se tivesse aves dessas passeando por aí na atualidade. Provavelmente, eu particularmente, não ia sair de casa com muita frequência. porque elas eram aves topo de cadeia. Olha a proporção. Uma pessoa geralmente representada, são pessoas com 1,80m, essas aves dariam, comeriam a gente fácil, fácil, sem muito trabalho. E é interessante que elas ocuparam o nicho deixado pelos dinossauros não-avianos, carnívoros bípedes. Na verdade, se você olhar, é um dinossauro no aviano, em muitos aspectos. São bípedes, tem essa poderosa arma de matar. Então, elas têm essa função de predadores topo de cadeia. O outro grupo que eu vou chamar a atenção são os cariamiformes. As aves do grupo hoje, a Siriema, que também é uma ave relativamente pequena. E no passado, tinha uma diversidade grande e de tamanho também bastante considerável. Então, particularmente, entre o Paleoceno Superior e o Pleistoceno Inferior, essas aves habitavam principalmente a América do Sul, mas a partir da conexão da América do Sul com a América do Norte pelo Istmo do Panamá, elas invadiram também a América do Norte a partir do Paleoceno. Vou falar mais desse Istmo do Panamá mais para frente. E elas eram tanto predadoras ou, eventualmente, saprófagas. Comiam matéria orgânica em decomposição. Eram carneceiros, por assim dizer. E eles tinham uma mordida bastante forte, capaz de esmagar ossos e, eventualmente, se alimentar da medula, que é bastante nutritiva. E elas se extinguíram. E é possível, embora bastante especulativo, que a extinção tenha ocorrido em função da competição com cães e gados. Aqui é só para a gente ver, então, a diversificação das aves. Das aves tem uma quantidade de grupos que se extinguem na transição do Cretáceo com o Cenozoico. Da aula passada que eu falei do Arqueopteres, um grupinho que teve uma distribuição temporal bastante reduzida. E os grupos que eu mencionei agora estão aqui os Paleognatos e aqui o grupo dos Neognatos. Dentre os Neognatos, é impressionante a diversidade dos passariformes. É o grupo de longe mais abundante de aves, tanto atualmente quanto... É o grupo e foi o grupo... Me confundi, mas assim... O que eu quero dizer é que não tem grupo ou que já existiu o grupo de aves tão diversificado quanto eles. Agora rolou.